Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões, e reais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. É o que tanto me perdi, em sãs desilusões, ideais de mim. Não me esqueci de quem eu sou e o quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Mesmo quando me descuido, me deslumbro, perco o chão, me reconheço em teu olhar. Tenta não se acostumar, eu volto já, me deslumbro, perco o chão, me deslumbro, perco o chão. Não se acostumar, eu volto já, me espera. Eu ainda estou aqui.